É doido mesmo! É o ataque dos doidos, bora lá! Resparem-se! O rock vai começar! A referência e a impressão chegou! Atenção! 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 Podem soar as sirenes! Avisem a todos que o bagulho vai explodir! O bagulho vai explodir! Alô, Didi Gordo! Jato no Portinho! Alô, Didi Gordo! Eu vou botar a impressão no bagulho! A referência e a impressão tem nome! Didi Gordo! E DJ tinha impressão! O bagulho doido só começa quando eles entram em ação! E aí, minhas referências! Vocês estão prontos pra dar sal na tristeza? Então chega de mim! Pressão deles! Porque agora é sal! E aí, porto São José! A referência chegou! E aí, maninho! Vamos começar o bagulho doido! Tá na hora, maninho! E aí? DJ Gordo, bota na pressão! DJ Dinho, bota na pressão! Se é pra botar na pressão! Bora começar, senhor! Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Bota a mãozinha pra cima! E vai começar o bagulho doido! Segundo! Quatro! Três! Dois! Um! Pega na pressão! Bota na pressão! Bota na pressão! Vai, fogo! Fogo! E aí? DJ Gordo é o brabo! Começou! Chora! Chora! Três! Dois! Um! Fogo é o brabo! Põe a cozinha pra cima e grita! Paga! 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 Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Paga! 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 Eu quero ver! Deixa tudo no escurinho, Rodrigo! Eu quero saber cadê o grito da minha torcida do clube do Remo aí! Só quem bota fé que o Remo vai ganhar o Pai Sandu! Bota a mãozinha direita pra cima! Quem é do Remo bota a mãozinha direita pra cima! Cadê a minha torcida do Pai Sandu aí agora? Quem é do Pai Sandu, bota a mãozinha pra cima também! Bota a mãozinha pra cima! Que o bagulho vai doidar agora! Cinco! Quatro! Três! Dois! Dois! Um! É o mão do rei! Vocês mão do rouco! Ei! 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 É só jogar e dá lição! A igreja tem me... Bracinho! Sal! 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 E dá lição! Sal! E dá lição! Joga o bracinho! E dá lição! Fora Marcelo do Whisky! Sal! Explodiu mais uma! Toma! 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 Vai DJ! Fora Jiginho! Vai DJ! Hoje tem cidade do Acará! E explodiu! Então fogo no parque! Então fogo no parque! Então fogo no parque! Pegando fogo! Tá pegando fogo! Quem é que tá na área, porzinho? Tem gol! O Tini Gordo tô na área e o rock tá mil gal! O Tini Gordo tô na... Agora eu quero ver no geral! No geral! Só os caras dores jogam a mão e dá lição! Dá lição! Sal! 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 E dá lição! E o meu produtor carioca registrando tudo! Sal! Sal! Bora pra... E dá lição! Bora pra no Brasil! E vai Felipe Lopes resista o momento que o bagulho tá doidão! Vai, vai, vai! Joga! Joga pra cima! Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima! Bora pra cima, bandinho! Usa tribulado de coração! Faz o caqueado no gigado balançado! Eu tava bem contigo, eu tava bem contigo, tô melhor agora! Eu tava bem contigo, tô melhor agora! Você quis ir embora, agora implora minha moral! Você quis ir embora, agora implora minha moral! Se tu fosse meu grau não era ex-eraço! 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 Canta pra mim! Canta bem alto! Eu quero ouvir agora! Sinto saudades! Tá lindo demais! O bagulho doido tá no ar! Bora pra cima do Marex! E aí, Márcio, bora de bonagem! Amigo CDPN, o Vinícius! O Rafinha dos Urunas! Tá todo mundo aqui, ó! E aí, Biscoito, segura Biscoito! Você é um maluquinho! Tá todo mundo frente a frente aqui, ó! Vai, mula, que doido! 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 Me olha com cara de mal! É, me contem se estão gostando do... E tá batido, tá batido, tá batido! Que a galera dá valor, dá valor, dá valor! Deixa o batido! É a referência de calor! Gordo e de abração! Arregaçando tudo! Arregaçando tudo! Acelerando! Arregaçando tudo! Arregaçando tudo! Toma! Toma, que é que é que é doido! Bora! E aí, chapão! Então grava lá me mamando, me mamando, me mamando... Então grava lá me mamando, me mamando... Henrique Blaster! Grava lá me mamando, me mamando... E o Lucas Brito! E a nossa amiga Andinha também tá na área! Um abraço a você, Andinha! Bora, bora, bora! Vem comigo assim! Fala, Giovanni dos Põe na Cita! Fala, Renanzinho, que o bagulho tá doidão! E aí, Nery, nos Põe na Cita! Eu sou o rei de sete! Pega, 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 meu filho tá doidão ali! Pega, 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 meu filho tá doidão ali! Novinha do pedidurinho, pega, pega a visão! Novinha do pedidurinho, pega, pega! A rainha do baquete, pega, pega, pega... Então grava lá me mamando, me mamando... Toma de caralho, toma de caralho, toma de caralho Eu quero ver como é que é como é que é Seu gostoso, seu gostoso, seu gostoso, gostoso Gostei de você de lado, na minha cama Gritando bota, pedindo saco, botando fúinha Você gostou, rebone, joga, rebone, joga, rebone, joga, rebone, joga Rede de óleo e das produção E aí, os puigafinhos! Seu gostoso, seu gostoso, seu gostoso É só putaria, é só putaria É só putaria, é só putaria E a minha produção vai pra cima FJ Produção O meu produtor bagal, o produtor oficial do Gordudinho Bora da motora vitinho, bora já pra gravações cd's E aí, Dieguinho? Gordudinho tá tocando, olha o que a galera fala Gordudinho tá tocando, olha o que a galera fala Telefondo, 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 telefondo E aí, Fiel dos Malzão dos Jorunas? E aí, TT, como é que é, TT? Bora, Fiel, brunça, brunça Ele falou pra mim, Fiel Assim, ó Bota o bagulho tudo, bota o bagulho tudo Bota o bagulho tudo, bagulho tudo O bagulho ficou louco, isso tudo que eu vou dizer O bagulho ficou doido Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Bora, Patrick, de BDC Empresário é caro, meu amigodinho do parque E aí, Ricardo Rio hoje Hoje é aniversário do Xodó Ele tá na companhia do Alaô Bora, GDS Bora, Alã Bora, Miau Olha o trole do Barreiro, tá na área Olha isso, mano Rafael Siqueira Bora, minha pandanilha E aí, Rio do Bono Bejeira Bono Bejeira Novinha 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 E aí, caindo grau Tá na hora Mas putaria É só putaria É só putaria É só putaria É só putaria Bora, gerente Marcelo Mais uma que explodiu Olha como é que tá Vai começar o caqueado Começar o caqueado Começar o caqueado O primeiro caqueado da noite Reduzindo agora, já No gingado, caqueado No gingado, gingado No caqueado Porque eu tinha um comando E aí, Marcio da TV E aí, do DJ Gordo E aí, de bolagem Agora é a hora De quem vai ficar parado É, Goura Marcio É, Goura Marcio E aí, Biscoito Bola, maluquinho Sal, 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 sal Comeguinha Comeguinha Sal, 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 sal Sal O nosso amigo Gabriel Silva Motora Viníci A União do Taponã O Rian do Miri Bora, Rian O Jôzinho da família Duke Gold É a União, tá formada Aniversário do Gleis Santos Fora a Gleis Família Pitch Da Camanagem No Bragachou Tá aqui, ó Agora os caras doidos Faz a cara de mauzão A cara de mauzão A cara de mauzão Patiado Baraque Sal, do caqueado Caqueado, caqueado Ricardo Rios Também Tá na hora Olha, Ricardo Lúdera Reis E aí, Adriano Adriano Parque Empresário Tá todo mundo Na retaguarda E aí, Caronfurtura Advogado Mochila Donário O segundo Caqueado da noite Agora é as mulheres Olha o sapinho Com o taco Para o Paulinho Falou do Tobagal Filmando tudo E ele pegando Os melhores ângulos Da festa Lá vem ele Lá vem ele Bora, Mauzinho Bora, Alderga E bora, Raul Caqueado, caqueado Caqueado, caqueado E só caqueado Assim, ó Toma, que toma, que toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Ela que sem papo, chefe O nosso amigo Remplay taxista É o Remplay doce Daí, né Ele, a primeira dama Nossa amiga Ivane O Remplay taxista Frente a frente Com a referência Aqui, ó Tá no setor do homem, moleque Bora, Remplay Um abração pra você E a minha união Do Tapanã O Matanho Vinicius Tá na área E aí, minha união A CDC do homem, bora, Doug Toma, toma, toma Fabriquinho BDC Tá na área Os moleques do canal Boninho É o Porto São José Daquele jeito Pra cima, pra cima E aí, David, super E aí, David Ele tá na área É sucesso, David, super Agora Bora lá Bora lá O Márcio colombiano O Gato Mestre E o Robinho da 160 O Bagude E doidou E doidou E aí, e aí, Boninho Faz um caqueado Faz um caqueado Já sabe quem é, né MC aqui na voz Agora Barlon Silva Segura, garoto Super David, super Nossa amiga O Ninho Abrido Também Tá na área, Bonadinha Um abraço do Ninho Tinha opressão Bora, 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 bora Cara de brava Que mina maluco Caixa bateu na minha cara Por causa da sua rabona Ela é pontada Às vezes ela chuta E aí, Cheguinho Vem morar na rua Tá com ele, gente Pipoca, Cheguinho Vai pra puta que parou Tô dormindo, digaçada Só mais me liga Você foi a melhor coisa Que soubeu da minha vida Vai pra puta que parou Do Ajax e do Barreiro Me liga Vai pra puta que parou E aí, culpa de Paulinho Ele também já tá na área Me tire com meu parceiro Sapinho do Zuminho, Jayne Fortíssimozinho Ainda perderam meus unidos Na hora Bora lá, que doido Amigo Lobo A Jayne É sal, é sal Meu parceiro é o Dergaya Hoje é aniversário do Dergaya E ele vai comemorar lá no Cará Fronteira Em alto estilo Bora, Dergaya Bora, Balzinho Amor Essa parceria é mil graus Moleque Pode gritar Eu quero te fazer feliz Vai pra puta que pariu Alocação, Gordo Me liga Vai pra puta Dá um shake na frente aqui, Gordo Me liga Você foi a melhor coisa Que soubeu da minha vida Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Vai pra puta Você depende se eu tô afim de doidar, mano Você foi a melhor coisa Ele, o Dove, o Rafinha Eu quero ver a moreninha Família e Ferrari Eu quero ver a moreninha Bora, Vinícius Bora dançar, bora dançar, vai Que hoje é dia de balada Com minha vontade abraça Bora, Caio do Craio Bora, Rio Bora, Renata Renata Begera Hoje tem Cidade do Acara Domingo DJ Rafael Avelar Um abraço pra você, DJ Eu quero ver a moreninha Descendo, descendo E os atribulados de Coracim Também tão na área Só gente boa aí, moleque E aí, os atribulados Um abraço do Dinho Dinho Galhos atribulados Galhos atribulados É o melhor lugar Hoje o pedaio do filho do Alanda GDS Olha quem tá na área O nosso amigo empresário O Breno Anibete Um abraço pra você, Breno DJ E aí, nós a vontade Pra fazer o estipetismo Bota o bagulho tudo Bota o bagulho tudo Bota o bagulho tudo De novo, de novo Bota o bagulho tudo Bora, Vitinho da equipe Me sigam Ai, 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 ai Vai do sono Vai do sono Vai do sono Vamos Aí, DJ Neto MT Esse é o DJ Paulinho Não senta Tine na poseta Se me me apresenta Vai jogar na boca Deus é me chanteira lenta Senta, senta, senta Sei que tu afeta Vai pro cara de quadro Bota as cruz pra mim Fica a bacina, eu não bacina Eu quero ouvir você E eu sei que vocês sabem esse aqui Vocês conhecem esse aqui Amorão Você me perdeu Eu era uma menina E você não se voltava Me achava nova Porra que não ia dar Agora que pensei Você não para de olhar Só vocês, vai Agora eu tô eu No 3 1, 2, 3 Já São amores Amores que matam Bipoca de aqui Vocês Marido dos outros Não é presente de mim Vocês E quem é Rafael Velas Também já na área DJ Ilde é o brabo Eu não podia ficar de fora dessa Né, digaçada NG E a galera vai dançando assim Olha eu Olha o eu Tá com frio Tá com frio Fresco É doido A realidade da mulher É essa aqui Então para de falar Que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Tá lá Lico Tá sentando Essa aqui Tava preparada Uma margarina 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 Você sempre atualizada Né, monito Começou Começou E aí, cumpadinho O Jeguinho da Fia Super Negra Domingo da Nádia Um abraço pra você O nosso parceiro Paulo Vítor Domingo Tá na área E aí, a primeira dama E o meu parceiro Arlen E aí, o Zingacinha É o casal Referência aqui A referência Impressão E ele já confirmado Hoje no Acará Bora Arlen Bora por acima É fronteira Ai, 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 ai Agora vai E hoje Diretamente no Rio de Janeiro MC Morena Do Barracão do Eniseu O Barreiro Tá em festa Atração nacional Pra galera do Barreiro Hoje Início às 22 horas Chegue cedo E venha curtir MC Morena Essa é mais uma Com a marca dele O meu gerente O meu gerente Marcelo Duísque Com o Mico Tem, com o Mico Tem, com o Mico O Dini e Gordo Já chegaram Tomate, caralho Tomate O nosso amigo Renatinho Na discórdia Tá na área Tomate, caralho Tem, com o Mico Tem, com o Mico Tem, com o Mico Tem, com o Mico Tomate, caralho Tomate Felipe da Caju Tomate, caralho Esse é o DJ Paulinho Aí, DJ Neto, MT Olha, meu amigo Paturi já avisou Rock Mil Grau Amigo Rarinho do Barreiro Minha amiga Minha amiga Yuzi Garcia Quem gosta de fazer fumaça Bora, ali, prepara Que hoje tem fronteira, garoto A cidade do Acara Já precede o momento Estamos chegando E o Sapinho já falou É rock de fronteira Bora Bora O Márcio já falou Hoje eu vou conhecer esse acarar Quem gosta de fazer fumaça Estremecendo tudo Segura Bora, paturi Bora, bora, bora E aí, Arley Tô acertando o nome Se diga, sabe Paulo Vitor Esse é o DJ Paulinho Agora, 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 agora É mil graus O Gato Mestre já falou É o Gordo e o Odinho Que vão dar ali A Tapinha Tapinha Ele e o Colombiano Tapinha 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 Vamos invadir essa fronteira hoje Tapinha Vem pegar tua tapinha 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 Cadê o Leonão Não veio o Leonão Amigo churrasco Churrasco Júnior Santorini Hoje veio só esporra do Leonão E do seu neném Que é botador na brava E seu cotidão também Só botador na meu bem Só botador na meu bem E agora Não vai endoidando Endoidando E agora Vai Vai dançando Caqueado Caqueado Como é que ela tá? Como é que ela tá? Ela tá tema doida Ela tá rock doida Toma no caqueado Fora do gigado Toma 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 É o melão do chão da vida Toma 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 no caqueado Os atribulados na área É todo mundo aqui Bora meus amigos da pedeira Bora Bora Vai começar o caqueado Dez equipe Três, dois, um Bora Essa aqui é exclusiva Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando Como é que é, colombiano? Dança, 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 dança DJ Ute é o brabo, porra Moleque doida Já começa, já começa Vai, moleque, é doida Oi! Só um usão, só um camelão Só um usão, só um camelão É, pica-dia que tá na área, olha Só um usão, só um camelão Só um usão, só um camelão Tá na contenção, né? Toma na pressão, toma de ladrão Toma, toma na pressão Meu amigo Patrick Lobo Toma na pressão Do aplicativo Rock Doide Meu amigo Alunvito Eles falaram que vinha e vieram ver Toma de ladrão Obrigado, Patrick Obrigado, Alunvito Toma de ladrão Sucesso, garoto Toma de ladrão Toma, toma na pressão A referência Estimando com você, mas você não me deu valor Como se fosse nada E aí? Eu escolhei seu logo em uma vez só em dia O Alisson Logo Bochoube Toma de meu bem Olha o lobo já falou Essa fronteira vai ser ficha Olha, dia 23 de dezembro Veio o Natal Solidário da GDS E as comunidades locais estão convidadas Com gostura, organização Alain, Breno, Nenibete E amigos Apoio total, nosso deputado estadual lá acontece E eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais E eu vou Empresário é Carla Ela e o Adriano Par Fora que o aquecimento chegou O Valdir das Maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Bora, hora de aquecer Aquecimento pras meninas E os caras dores vão fazendo de gado Bora, 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 bora Do que é criado Dozinha Toma, toma, toma Toma, toma, toma Bora, boninho Bora, boninho Bora, boninho Doce, doce, doce Doce, doce, doce Na batida, na batida Toma na batida Toma, toma na batida Toma na batida Eu quero ver como é que é Mostra como é que é Mostra como é que vai Joga o anzol Joga o anzol Joga o anzol Os caras doides Já acontecem logo Joga o anzol E joga o anzol E joga o anzol Joga o anzol E tá no chão do caracel Joga, puxa Joga, puxa Joga, puxa Joga, puxa Joga o anzol Joga o anzol Cinco, quatro Três, dois, um Vai O culpado Paulinho até ontem Ele queria sim Agora foi sal Só queria viver a vida E aí, Fialdo de Malzão Bora, TT É agora Felipe da Caju Amigo Malutini Amigo Biscote também Já na área Um abraço pra vocês E a minha união Do Tapanão também Botaram os inícios E aí, Gabriel De o quê? Mas de quem me pedeceu E moleque do canal Vamos de Ferrari Um abraço E aí, Digaçado Meu mundo parou É orelha, né? Minha vida Pode E aí, Digaçado Beatriz Amaral E o Fiel falou Ano que vem Vamos lançar nossa música Muita tese, mano A música dele tá pronta, mano Até ontem Só queria beijar na boca Vida do canal Vida do canal Não quero mais nada O rock é doido, mano Olha o dólar do barreiro da área E aí, ó Fala com os PDK Bora, Marcos E aí? E aí, Digaçado E aí, Digaçado União do Tapanã Obrigado pela moral Eles estão na área Embora meus atribulados E aí, Rafinha E aí, Digaçado E aí, Digaçado Fabinho Ferrari O nosso amigo Alan GDS O comandante da GDS Na hora Ele e a sua esposa Tayuni Não quero mais E aí, Alô E aí, Alô E o Miau Miau fala É rock de qualidade Toma, soma, soma, soma Digo, digo pra mim Falando que tá com saudade Digo, digo pra mim Falando que tá com saudade Foi do meu beijo Tá sentada E da minha sacanagem Do beijo Tá sentada E da minha sacanagem O gorditinho Vai tocando aquela Que geral conhece O gorditinho Vai tocando aquela Que geral conhece Os amiguin que brotam de pedi Se não te ver Digo que ela nem olha pra você Entrou pra boca E agora eu tô de pé Pra não parar de dançar Pra não parar de dançar E ela vai Tá demais Não me queria E agora Quer me dar Você tá só O Japa Bug Digaçado Tá na área E aí, moleque doido Olha o mochila Tá mil graus Ricardo Rio Lorena Reis Adião do Parque Empresário é Carla Carol Futura Oi Oi O Japa Bug Patinho na cintura Colégio pra trás DJ Índio é o bravo Boa Na dona de casa Vou a casa Quero pra sua rada Chegou agora o Leonardo Os humildes Olha Agora que ele conseguiu Se soltar Aí o Lô Deixou ele trancado O José da casa De massagem E o olho do poncho O olho tá mil graus Vai Vai O Diego do Ajax Também do Barreiro Foi, Diego Vai tocando a tela Que gera Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Você não dá certo com ninguém Eu tô errado com todo mundo A gente só presta ajuda Porra nenhum Não querem a putaria É, Leonan Onde tu tava, cara? Ai, 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 vai Joga o bracinho pra cima E dá de soquinho pro céu E aí, empateado o Malex E agora, moleque E doida, e doida, e doida E doida, e doida, e doida E o meu parceiro Sassá já falou Prepara o acarar Que eu tô cheio Tudo bom, Sassá? E aí, Leonardo? O Bruninho O Tio Hélio O Lorinho E a família Pete Da cabanagem Que tá aqui, ó O que, o que? Tá bonito Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Assim dói demais Dói demais Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço Amor, não me deixe assim Aquela noite eu te esperei E não sou mais de ninguém O que pensa que eu sou Foi sentir Você diz que o destino nos separou Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua inspiração Ou até dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer As nossas noites de amor Quando tu me dê um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo Fique Se ele te procurou É porque não quer mais saber de mim Fique Quando eu te vi E a cantada que eu te dei Não sei Estava tremendo Agora Quando fui te beijar Beijei Quando te abra E aí, garçom Tá por aí Naquela noite falamos de estrelas Prometi ligar Agora esse vídeo, garçado Você me pegou Bora pra cima Vai Qual o tamanho Faça o coração em cima Coração Te amo Não vou negar Não vou negar Sofrir demais Quando você me deu fora E aí? Pintei Entrei na academia Eu mal e malhei Veio a volta por cima E hoje te mostrei Seu novo namorado Pensou Que eu ia morrer de amor Estou dividido Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Quem sabe um dia Eu faça uma canção Dinho Sabe que tá na área A nossa amiga babadeira Da família Pitch Era aqui a namorada Do Bruninho Da família Pitch Da cabanada Alô Bruninho Tá aqui a tua garota Ô moleque Tá aqui ela Borré ou mi Anota Não sei dizer Que represente A força Dessa paixão Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Você Sai da minha De uma vez Vai e desaparece Nunca mais quero te ver E te entender Dessa vez é pra valer Me diga porquê Não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu E quer deixar assim Só você sabe bem Quem sou E aí Então por que me abandono Vou baixar o som mais alto Vai Eu quero estar contigo E não pensar mais em nada Lembra, lembra Lembra quando eu disse Que você Foi na beirada Na beirada Mas agora você Se foi E o Porto São José vai cantar E não apostou em nosso amor Vocês, vocês São amores Amores que matam Agora Rodrigo da equipe Sigo E aí meu parceiro Biel da panelinha O meu parceiro Tio Wellington já falou Hoje tem cidade do Acara Bora, moço e fala fino Essa fronteira eu não vou ficar de fora De jeito nenhum E do nosso rock vai buscar Vai, vó E aí E aí compadre Paulinho Tá na hora de ouvir a mulherada Cantar bem alto Bora, meus atribulados Eu quero ouvir só as mulheres Mais sinceras Quero ver, quero ver, quero ver Bora, compadre Bora, bundelinha Agora Hoje não é caralho Vai ser desse jeito É a galera que gosta do trabalho do Gordodinho O cumpadre Paulinho já falou Essa fronteira do Acara vai ser Fichinha O Acara é logo ali Papai Já Já O Vitinei que é o patrão hoje aí O Breno dos PDB do Barreiro Só foi, Leandro Bezerra Velho Jeanzinho Já Maranhão Tá todo mundo aqui, ó Não sabia Olha só A gente tem copos personalizado aqui da referência O nosso produtor FJ Se você quiser dar um apoio pro trabalho dele É só chegar aqui com ele E comprar o seu copo Só desconto Copos personalizado do Dini do Gordo Aqui com o FJ O Ninha Brito, um abraço, Ninha Mil grau rock aqui, ó E hoje vai invadir o Acara Amigo, o Márcio até falou Moleque, é mil grau o negócio É diferenciar É diferenciar Vale, bondagem Bora pra cima Vocês E aí Baixa o óleo do Bora, brudinho E a Rafaela seguindo O sapinho dá bom valor Pra quem não sabe O produtor carioca começou assim, ó Vendendo copos nas festas do crocodilo Hoje é um dos empresários bem sucedidos em Belém do Pará É, pai Quem trabalha, Deus ajuda Isso é certo Essa saudade dói demais Parece nunca Produtor bagal O homem que vai ser papai, meu irmão Acertou a Raíssa Maia Só fico pelo teu amor Qual foi, Léo? O queixo do Curiojo, José Chaves O Elo do Ponte, Bruno Ribeiro Bola, orelha Eu nunca te abandonei Porque você se faz sem mim Eu sempre amei você E hoje sou só feliz Na, 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 na Júlio Uma notícia muito importante pra galera Hoje é aniversário, sabe de quem? Do nosso amigo Pedro da Panelinha E eles vão invadir o Acará, meu irmão 20 garrafas só pra começar E a galera da Panelinha já mandou avisar A cidade do Acará vai ser bagulho doido hoje Alô, tio Edito Vai ser assim, desse jeito Um, dois Robinho, 360 Vamos lá, Robinho O Diego ainda se é o Superangora Os põe na fida Então o Milgrão Milgrão Menosinho, Giovanni Mudarinho O nosso amigo colombiano também O gato mexe Pra dançar, pra curtir E aí, companheiro Paulinho Bora, Sapinho E você também Nosso amigo Alisson Logos, por show E Alisson O Lobo A Jennifer e meus humildes na Árabe da Lobo Tem fronteira, papai Bora pra cima E aí, Jennifer E agora Vou baixar o som Vou baixar o som Amigo Malzinha Aldergalho Leonardo Zumilde Eloísa Tá todo mundo aí Fora, Caio E o que? A galera vai cantando E o Gordeuzinho detona E o Gordeuzinho Bora Rio Do Bora Bejeira Hoje tem fronteira no Agana Vim Contigo César Vindo do Lava Jado A divulgada Mochila O Japabugui também Tá na área Um abraço Todo mundo confirmado hoje, né? Prepara-se daí do acará Esquece tudo Os caçadores vão invadir, Marinho Alô E as Sandini oficiais já estão na área Minha amiga Raíssa Leão Nossa amiga Thayna Silva E a Letícia Nairis Raíssa Leão mandou avisar Hoje vamos pegar essa fronteira Amigo Eric Nunes também confirmando Eu quero ouvir bem alto Só esse zero Vai Só as mulheres que nunca traíram Vocês Mais alto, mais alto Sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Ouça amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Não dá Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me pare mais dessa paixão Não me obrigues Não Porque é tão difícil assim Vocês Vocês Não dá E ela o que? Vocês, vocês Savita dos Balões Chegou agora Fortíssimo Júnior Leonardo de Veira Só não posso explicar Agora Biel E aí Custadinha Primeira Dama Eu dou nossa felicidade O que eu faço amor Com o vaso que ficou Ele falou que tá sem guardando pra fronteira Ele falou E aí Custadinha E aí Custadinha É doido, hein? Vem diz pra mim Que também me amou Tem fronteira hoje Hoje é o dia da fronteira, compadre O nosso amor O nosso amigo Joãozinho Nós tem um sonho Pagou, mano Pagou de novo esse negócio aí Uma louca paixão Vem diz pra mim No braço o gerente da barbearia Amor Cabra macho da sacramenta E diz Dá sempre amor Olha, copos personalizados Aí no meio da galera aí, ó Bora, 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 bora Detonar Três, dois, um Vai virar mais uma O cara pensa nela E ela nem aí pro cara Joãozinho Copo aqui na frente O golpe tá aí Cai quem quer Copo, copo, copo pra galera aí, ó Te amo tanto Você nem fez de som Dançando e curtindo no águia de fogo Nosso love rolou E aí? Sou da equipe chachata Agora a CNG, Mark Agora já Agora já O nosso amigo O nosso amigo É amigo Luciano Também dos anjinhos O Filipinho O rei dos periquitinhos Na área Um abraço do Gini Bressão Valeu É agora E aí, CDP É o pai da Eve de Sonia É, moleque Vinícian Nayara Bialda Poneirinha Aniversário da mulher Do presidente do rei Ai, Vinícian Qual foi, produtor? Olha o Vinícian E o grau, pai É o Vinícian E aí, diga só E esse, diga só É o Rafinha, né Rafinha Tinha tanto amor Nem peguei a você Tem muita mulher sofrendo hoje aqui Tu é doido? Não passou Resolvi não mais Qual foi, maluquinho? E procuraram ser verdade Bora beber, digaçado É o M? Com a M? Olha o Marlon Silva, meu Encontrei o nome O irmão do LG Que mudou o meu viver É, pai Melhorou, Bagal Melhorou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Bora, boa abissão! Essa aqui vai pro amigo Marlon Silva Banda Cheio Verde Nossa amigo Jundo BDC Bora, mas é tribulado já! Fim de semana Chega no chão Amigo Rato da CL Bora, Rato Minha união do Tabanã Botana Vinícius Amigo Gabriel Também tá na área Jãozinho E aí? Dentada Dentada vai rolar E aí, CDB? O rock é mil graus Banda Cheio Verde Ele dança, ele dança, ele dança Ó, 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 ó Toma na batida E aí, Porto, bora, Porto, bora, Porto O nosso amigo Brazachope O gerente da barbearia Cabra Macho Da Sagramenta Aqui, ó O meu gerente Murilo Já chegou e falou Bora, Marcos BDK Bora, Arlen E aí, Uzi Garcia O nosso amigo Paulo Vitor É a primeira dama Também na área E meu parceiro Rodrigo Da equipe 5 Tá na área O comandante da equipe 5 Rodrigo É, moleque Ele O ventinho O mouse Bora, mouse O mouse Tá confirmando hoje, né, mouse O moleque É desviado É que pegue Nas minhas mãos E leve Pra perto De você Pra perto De você Foi culpa Doa Gordoidinho Gordoidinho Pessoal É show Pra galera Gordoidinho Gordoidinho